Olá a todos e a todas, espero que se encontrem bem. No seguimento do programa Estamos On, Propostas Virtuais Benefícios Reais do Município de Alfândega da Fé, lançamos mais uma sessão de atividade física, desta vez direcionada para aquelas pessoas que tanto fizeram já pela sociedade, a terceira idade. Como esta população, na sua maioria, não tem acesso à internet, apelamos a quem está mais próximo delas que as oriente para realizarem estes exercícios simples, para que assim se possam manter ativos. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí